Estamos no lançamento da nova temporada do Querido Mudei a Casa. É a trigésima edição. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu adoro casas, sou completamente fã deste programa, lembro-me de ver desde sempre. Portanto, toda esta coisa da transformação e de realizar sonhos, uma casa muda mesmo a vida e a qualidade de vida de uma pessoa, não é? O que é que os espectadores podem esperar desta nova temporada do Querido Mudei a Casa? Muitas ideias, muitas sugestões, muitas dicas lá para casa que são importantes, muitas sugestões para as famílias que passaram a viver a casa, como também local de trabalho. Nós, esta temporada, queremos muito mostrar isso às pessoas. Nós temos tido uma evolução fantástica e sinto que cada vez estamos melhores. E, sem dúvida alguma, aqui o apoio também da Roa Merlin acaba por ter um cunho especial em cada um dos projetos que transformamos. Eu não quero arriscar, mas penso que seria muito complicado sem a Roa Merlin. Portanto, este parceiro é quase o nosso coração. Esta ligação que nós temos com o Querido Mudei a Casa faz parte, não só do nosso modelo de negócio, dos nossos valores, do nosso posicionamento de marca. Queremos realmente que as pessoas se inspirem, continuem a considerar o Roa Merlin no seu leque de marcas para transformar as suas casas e tornar as suas casas o melhor sítio possível para viver. Qual a divisão que tu mudarias por completo na tua casa? Casa de banho. Está a precisar de uma remodelação urgente. Precisa, assim, de uma casa de banho quase de hotel, é isso? Exato. Olha, adorava. Então vá. Adorava. Atenção, porque temos uma surpresa para ti. Não, não vai acontecer. Parecia, mas não vai. Numa palavra, o Querido Mudei a Casa na tua vida é... Família. Tão bom.